De quem? Boneco Kenrique, Barbie Aurora, ser família feliz e história da Preta de Neve. A paróia da Branca de Neve virou Preta de Neve. Era uma vez uma rainha que se casou com um rei, só que o rei tinha uma filha, uma filha morena, da cor de chocolate. O rei disse pra rainha, vou viajar. Ela disse, te amo meu rei, eu cuido da sua filha. O rei viajou, só que o rei morreu. Então a rainha passou os dias cuidando da menina. A menina se chamava Preta de Neve. Então todo dia a rainha olhava no espelho mágico. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu? Espelho tua mais bela. Então a Preta de Neve ficava sossegada lá no cantinho. Mas teve um dia que ela perguntou, espelho, espelho meu? Existe alguém mais bela do que eu? Tu é mais bela? Mas tem outra menina que é mais bela do que eu. Pero para ela revela seu nome. Lábio com a cor vermelha da paixão. Pele morena como chocolate coberto de preto. Preta de Neve. Preta de Neve. Aí ela chamou o caçador. Cadê? Caçador mata a Preta de Neve. Porque eu vou ser a mais bela de todas. Então o caçador foi para matar a Preta de Neve. Preta de Neve, eu vou te matar. Porque a sua madrasta mandou eu te matar. Mas eu não tenho coragem. Me perdoe, Preta. O que foi a madrasta mandou eu te matar? Eu não tenho coragem. Agora fuja, menina. Para bem longe. Então ela fugiu. Encontrou a casa dos sete homens. O Zangado, Dunga, Mestre Feliz, Atim, Dengoso e Soneca. Os sete homens estavam lá.